Feirão Limpa Nome, a Xepa Financeira, agora não é o momento. Preste atenção nisso. Hoje é dia de falar da Xepa. Opa, Xepa. Da feira? Sim, da feira. Mas não daquela que você compra as frutas, os legumes no final de semana. Estou falando da Xepa Financeira. Está chegando aí, Feirão Limpa Nome. Muito bom se você não estivesse num momento como esse, da pandemia financeira. Um momento de uma das piores crises financeiras de todos os tempos. Onde todo mundo está procurando o recurso financeiro. Não é diferente das instituições que querem receber aquelas dívidas que você acabou deixando por ter desequilíbrio financeiro, por não ter educação financeira. E lógico, eles vão dar descontos. Então, está lá. Eu vou dar de 50, 60, 70, até 90. Tem alguém até oferecendo aí 95%. Mas eu pergunto para você, onde tem muita oferta, você tem que abrir os seus olhos. E abrir os seus olhos para saber principalmente como está a sua situação financeira. E é nesse ponto que eu quero colocar aqui para você. A sua caixa d'água financeira está esvaziando? Sim, porque a sua entrada começou a diminuir ou até está zerada e não entra mais nada. E você gastando. E aí você ouve uma oferta dessa que vem pelo seu celular, vem pelo SMS, enfim, o seu WhatsApp. E aí vem aquela oferta. Olha, você deve tanto e você pode agora pagar com desconto X ou Y. Pense um pouco. Nesse momento, onde eu aqui no canal Dinheiro à Vista estou colocando você para segurar a grana, para não deixar você gastar em quase nada que não seja de hoje para frente. Aí tem algumas instituições que vão chegar para você e falar assim, eu quero o seu dinheiro daquele lá de trás. Mas seguir à frente, olhando para o retrovisor, você vai bater esse carro. E esse carro chama-se dinheiro que você não pode perder nesse momento. Cada centavo de dinheiro precisa ser agora preservado. Não entra nessa onda onde a vaca vai, o boi vai atrás, aquela manada toda. Agora nós vamos e agora não precisa sair de casa, né? Estou falando no clique do seu celular, você pode agora também buscar pela regularização do seu nome sujo. Quem disse que você tem que agora tomar decisões de buscar a regularização do seu nome sujo? No momento em que todos estão ganhando menos, no momento em que falta dinheiro no mercado. E você está vendo aí os autônomos, os microempreendedores, todos eles com muitas dificuldades. E eu vou pegar o dinheiro, o único que eu tenho, e vou pagar dívidas do passado. Agora, em plena calamidade pública, não é para você fazer mesmo isso agora. Calma, muita calma. Agora, é lógico também, se eu tenho com a minha caixa d'água financeira cheia aqui, cheia de dinheiro aqui, para viver uns 5, 10 anos pela frente, uma oportunidade. Eu duvido também que se você tem tanto dinheiro assim, que você deve ir lá para trás. Provavelmente você não deva. Quem ele está buscando? É quem é devedor. Quem é aquela pessoa que está quebrada. Mas eu acabei de receber uma indenização aqui, outro ali, e vou receber agora o R$ 1.045,00 do fundo de garantia? E você vai torrar esse dinheiro do seu fundo de garantia? Não! Preste atenção. É hora de você proteger. Não entra nessa seara de você pegar o único recurso que você tem para pagar coisas do passado. É simples. Na educação financeira, você tem que ter reserva financeira. Para quê? Para o que você tem hoje, amanhã e depois. Aquilo que ficou para trás é porque você foi ineficaz. Você não conseguiu pagar. Você estava em desequilíbrio financeiro. Você precisa assumir o comando da sua vida financeira primeiro. Mas como vai assumir o comando nesse momento se a pandemia não te deixa você ter a sua receita recuperada, o seu salário recuperado nesse momento? Então jamais comprometer o seu atual dinheiro com coisas do passado. Está claro isso ou não? Ok? A gente sabe que o Serasa é uma instituição ilibada. Não tenha dúvida disso. São sérios e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Só estão chegando no momento errado. Porque se nós queremos mesmo ajudar os brasileiros, nós temos que dar fôlego. Nós temos que dar um recurso para ele e não tomar o dinheiro dele. Agora não é tomar dinheiro do trabalhador. Precisa parar com essa palhaçada. A gente precisa entender que o momento requer cuidados. Por isso não dá para você pegar o seu recurso financeiro agora e corrigir coisas do passado. É hora de pensar no hoje. É hora de pensar no hoje. É hora de pensar no hoje. Obrigado.